Aoooo mulecada! Eu sou Strongholder e hoje vamos falar sobre magia em Dungeons & Dragons. Caso você não saiba, esse é o quarto vídeo da nossa série de como jogar D&D. Pra você que quer aprender e cabo de paraquedas aqui, o link da playlist vai estar aqui na descrição pra você ver os outros vídeos caso te interesse, beleza? Mas vamos lá! Em D&D, a magia é classificada em círculos. Temos magias de círculo que vão desde o zero até o nono. O círculo de magia indica o quão poderosa ela é. Quanto mais alto o círculo da magia, mais alto é o nível que o jogador precisa ter pra conjurá-la. Normalmente, pra um jogador ter acesso a magias do nono círculo, por exemplo, ele tem que estar lá pro nível 17. Isso demora pra caramba, velho! É só você ver na tabela da classe que você joga pra você ter certeza quando seu personagem aprende um novo círculo de magia, se ele for de uma classe conjuradora, né? Outra classificação das magias são as escolas, sendo abjuração, que são magias de proteção, tem a adivinhação, que são magias que revelam informações, encantamento, magias que afetam a mente, evocação, que são magias destrutivas ou então curativas, ilusão, que são magias que enganam os sentidos, invocação, que são magias que transportam objetos ou criaturas, a necromancia, que são magias que mexem com o poder da vida e da morte, e a transmutação, magias que alteram as propriedades de objetos, seres, o ambiente. E pra você usar uma magia, você precisa conhecê-la, ou você tem que ter acesso a ela através de um item mágico, né? O bardo, o bruxo, o feiticeiro, por exemplo, eles conhecem um número pequeno de magias da lista da classe deles, dependendo do nível que eles estão. Já os clérigos, druidas, paladinos, por exemplo, eles usam uma mecânica chamada magias preparadas, eles conhecem todas as magias das listas da classe deles, aí todo dia eles precisam preparar as magias que eles querem usar. Quanto maior o nível e maior é o modificador da habilidade de conjuração deles, mais magias eles conseguem preparar. É só você olhar na descrição da sua classe pra ver o cálculo, né? de quantas magias você consegue preparar. Independente de quantas magias você conhece ou preparou, você só pode conjurar um número limitado delas, até ficar cansado e precisar de um descanso pra recuperar o seu poder. Esse poder nos videogames é muito conhecido como mana, né? Em D&D, esse poder é conhecido como espaços de magia. Em inglês é Spell Slots, eu e meus amigos temos mania de falar slot de magia, né? Tá meio que misturando tudo. Tá valendo, mas beleza. Nesse vídeo eu vou me forçar a dizer apenas espaço de magia, pra não confundir ninguém, beleza? Então espaço de magia é o que seria a sua mana, é o poder que você tem pra poder fazer as magias. Então, cada classe conjuradora, com exceção do bruxo, que é um pouco diferente, tem uma tabela mostrando quantos espaços de magia ele tem de cada círculo, dependendo do seu nível. Por exemplo, os magos no nível 3 tem 4 espaços de magia de primeiro círculo, e 2 espaços de magia de segundo círculo. Então, se o mago usar uma magia de primeiro círculo, ele gastou um espaço de primeiro círculo. E aí ele pode conjurar mais 3 magias de primeiro círculo, até acabar os espaços de magia. Depois que ele usar todos esses espaços de magia, ele precisa fazer um descanso longo pra recuperar tudo. Você pode conjurar uma magia com um espaço correspondente ao círculo dela, ou com um espaço de magia de um círculo superior, deixando a magia mais forte, dependendo dela. Mas nunca usando um espaço de círculo inferior, beleza? Magias de círculo zero também são conhecidas como truques. Guarde bem esse nome. Os truques são magias simples que os personagens podem conjurar sempre que eles quiserem, desde que eles tenham os componentes necessários para conjurar esse truque. O seu personagem sabe o número de truques dependendo do nível dele. Dá pra você ver isso na tabela da classe que você joga, beleza? Os componentes de uma magia são os requisitos físicos que você deve utilizar para conjurá-la, a não ser que você esteja acessando a magia por causa de um item mágico, né? Aí você não precisa. Na descrição da magia, tá escrito quais tipos de componentes ela precisa, então fica bem atento. Em D&D, existem três tipos de componentes, sendo o verbal, que é o requerimento da sua voz para conjurar magia. Então, se o seu personagem estiver amordaçado, por exemplo, você não pode conjurar magias que precisem do componente verbal. Temos o componente somático, que são gestos que você tem que fazer com as suas mãos. Você tem que ter pelo menos uma mão livre para poder conjurar magias que precisem de componente somático. E por fim, temos os componentes materiais. Algumas magias precisam de objetos específicos ou ingredientes para serem conjuradas, né? Na descrição da magia, tá escrito se é necessário e qual ingrediente é. Um personagem pode usar uma bolsa de componentes ou um foco de conjuração no lugar dos componentes inscritos na descrição da magia. Então, é um item muito bom de você ter, né? Um foco de conjuração ou uma bolsa dessas, né? Porém, se for indicado um custo para algum dos componentes materiais, você obrigatoriamente precisa desse componente. Independente de você ter um foco. É tipo na magia Reviver os Mortos, que você precisa ter um diamante no valor de 500 peças de ouro que a magia consome. Ah, e lembrando que o conjurador precisa de pelo menos uma mão livre para acessar os componentes materiais ou o foco de conjuração dele. Ela pode ser a mesma mão que vai ser utilizada para executar os componentes somáticos, beleza? Existem algumas magias que têm a propriedade de ritual. Essas magias podem ser conjuradas como magias normais ou como rituais, caso a sua classe conjuradora te dê a habilidade de conjurar magias como ritual. A versão de ritual demora 10 minutos a mais que o normal, porém, não exige o gasto de um espaço de magia, o que significa que não pode ser conjurada em círculos superiores também, né? A magia precisa estar preparada por você ou estar na sua lista de magias conhecidas, a não ser que você seja um mago. O mago tem uma característica que permite você não necessariamente ter a magia preparada para poder fazer o ritual dela. Existe uma mecânica também que é a de concentração. Algumas magias exigem que você se mantenha concentrado para mantê-las ativas. Você não pode se concentrar em duas magias ao mesmo tempo. E se você tomar dano enquanto se concentra, você tem que fazer um salvaguarda de constituição para manter a concentração. A dificuldade desse teste é 10, ou a metade do dano sofrido. Tem que ser o que for maior. Então, se você tomou 22 de dano, a dificuldade tem que ser metade desse 22, né? Que é 11, por exemplo, ao invés de você usar 10. Caso você tenha tomado dano várias vezes, você tem que fazer um teste para cada dano sofrido, beleza? Por exemplo, se você tomar uma flechada, você vai ter que rolar um teste. Aí depois, se você tomar uma bola de fogo na cara, você vai ter que fazer mais um teste, beleza? Então, para cada dano que você sofrer, um teste. O vídeo foi bem mais curto que os outros, né? Eu vou tentar fazer os próximos vídeos de tutoriais mais rápidos, né? Mas esse é o básico de conjuração em D&D. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe um comentário aí embaixo que eu respondo, beleza? E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se inscreve aqui no canal para ajudar o Tio Strong, beleza? E eu vou ficando por aqui. E obrigado a você que assistiu até agora. Até a próxima, molecada! Valeu!